De quarta-feira, como anunciado, nós estamos recebendo aqui ao vivo o prefeito de Itaió, Hugo Lembeck. E para falar sobre uma situação que, infelizmente, a grande maioria das prefeituras está passando, que é a questão do corte de gastos. E nós noticiamos, inclusive, ontem o corte de alguns cargos, inclusive, aqui na nossa administração de Itaió. Claro que no ano de 2014, entre 2014 e 2015, já houve uma queda substancial nos repasses da arrecadação para o cofre público municipal e essas quedas levaram o município, então, à retenção de gastos no decorrer do ano passado. Como, por exemplo, a redução do horário da jornada de trabalho em alguns setores do passo municipal, cortes de horas extras, cortes nas gratificações dos servidores, entre outros. Inclusive, o déficit no fundo de participação dos municípios, que é o FPM, que é a maior fonte de arrecadação. Foi mais de R$ 541 mil comparado com 2014. Isso levando-se em conta a inflação, que foi um pouco mais de 11%. Em 2016, parece que as coisas vão acabar ficando ainda mais complicadas, porque o repasso do FPM, por exemplo, continua em queda. Pois é, prefeito, após essas notícias, enfim, em 2016, já começa com o cortes. Como lidar com essa situação, prefeito? Obrigado, bom dia. Bom dia a você, Jefferson. Bom dia a toda a equipe da Rádio Educadora, todos os ouvintes. É difícil lidar com isso, porque a gente, como administrador público, qualquer um dos administradores, seja quem foi, os atuais, os futuros, enfim, qualquer um de nós quer falar de coisas positivas, quer realizar muitas obras, quer fazer a população ser bem atendida. E, infelizmente, nem sempre isso é possível, uma vez que nós temos um orçamento e nós temos um recurso que a gente tem que trabalhar em cima dessa situação. Então, isso que aconteceu no ano passado, 2014 para 2015, nós tivemos uma queda da arrecadação. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, você já citou ali, que só do FPM, deixou de entrar R$ 541 mil. Eu ainda, eu diria para você que a arrecadação do ICMS foi mais complicada ainda. Porque nós, em 2014, nós tivemos uma arrecadação de R$ 8.345.000 em ICMS. O valor do ICMS, que é o recurso que vem do governo do Estado. É um valor que... é a segunda maior arrecadação. A primeira é justamente o FPM, a segunda é o ICMS. Nós recebemos, em 2014, R$ 8.314.000. Bom, então, 2015, para dizer que foi igual, para receber o mesmo valor, nós teríamos que receber R$ 8.314.000,00, mais o valor da inflação, que deu 10%, 11% de inflação, daria R$ 9.200.000,00 mais ou menos. Nós recebemos R$ 7.900.000,00. Menos R$ 438.000,00 a menos do que recebemos em 2014. Já diminuiu ali só de... E deixou de entrar daquilo que estava previsto, se fosse com a inflação junto, R$ 1.314.000,00. Então, é uma conta fácil de fazer. É R$ 2,00 mais R$ 2,00, é R$ 4,00 em matemática, e isso não tem... Então, é muito difícil, né? A gente tem que fazer algumas medidas, tomar algumas medidas que são impopulares, outras medidas a gente faz com o coração apertado, porque quando a gente fala em demitir secretário, demitir chefe de gabinete, quando a gente fala em demitir diretores, a gente não está falando de tirar pessoas que não fazem nada. Nós estamos falando de pessoas que estão ajudando a repartir a carga do prefeito. São pessoas que estão numa estrutura de uma administração que não criei agora. Nenhum cargo desses aí que eu estou mandando embora foram cargos que a gente criou agora. Nenhum deles. Todos eles eram cargos que já existiam na administração anterior, em outra administração, e assim vai indo. Todos os prefeitos tiveram secretários, todos, e agora nós reduzimos pela metade. São quatro secretários apenas que nós estamos tendo, nesse momento, e a gente vai ver a evolução da administração, da arrecadação, melhor, se a gente daqui a pouco tiver que fazer mais alguns cortes. Mas você corta aquelas pessoas que estão ajudando a repartir a carga. Isso é pesado, é difícil, sobra mais carga para a gente. Nós não estamos mandando embora gente que não faz nada, nós estamos repartindo a carga daqueles que estão nos ajudando, e agora a gente consegue, vai ter que ter mais envolvimento, mais trabalho, enfim, vamos ter que fazer um pouco a mais, pedir a colaboração de mais um e de mais outro, e a gente trabalhar mais em equipe procurando resolver esses problemas. Mas é bastante complicado, a gente fez as medidas já no ano passado, você já citou algumas. Uma outra medida que a gente tomou no ano passado também foi fechar o Cereviz, que já teve algumas recuperações de pessoas que passaram por lá, outras nem tanto, então ele não tinha uma eficiência tão grande. Ou a gente investia mais nele contratando psicólogo, contratando psiquiatra, contratando mais profissionais para melhorar o atendimento, ou a gente parava, então naquele momento a gente já optou por isso também. E serviços, por exemplo, você fala em meio período de atendimento. Eu não gosto disso, é ruim, é horrível, porque a população acaba perdendo. Mas infelizmente as pessoas acham, ah, o prefeito não faz isso porque não quer, nós trabalhamos com recursos, se tem dinheiro faz, se não tem não faz. É que nem você, você trabalha hoje aqui na Rádio Educadora, ganha 20 mil por mês, opa, não é tanto? Mas assim, a gente trabalha em algum lugar, vou dar o exemplo da pessoa que está em casa, trabalha em algum lugar, ganha 2, 3 mil reais por mês. Aí daqui a pouco o teu salário vai reduzir, tu não vai conseguir mais ganhar 3 mil por mês, tu vai ter que trabalhar, tu vai ganhar 2 mil só. Você vai ter que fazer a redução das tuas despesas, porque senão você vai ficar um devedor. E é isso que a prefeitura está fazendo nesse momento. Nós ganhávamos 3 mil por mês, agora vamos ganhar 2. Nós estamos reduzindo a despesa para a gente conseguir gastar aquilo que a gente arrecada e não ficar devendo, porque final desse ano eu tenho o último ano de mandato e a lei da responsabilidade fiscal é muito clara, o prefeito tem que entregar as contas em dia, eu não posso ficar devendo de um ano para outro, especialmente no final do mandato. Ano passado para esse ano nós já ficamos devendo alguma coisa, então, mas ainda tem o último ano para a gente fazer os ajustes, agora esse ano eu sou obrigado a fazer, por isso nós já decidimos início do ano, a arrecadação continuou caindo, nós já fizemos as demissões, são 3 secretários, nós tiramos o secretário da Agricultura, secretário da Indústria, Comércio e Turismo, secretário da Assistência Social, chefe de gabinete e já estávamos sem o secretário da Saúde. E não quer dizer que vai parar essas coisas, não, não vai parar. O diretor da área vai responder, por exemplo, tem alguns casos desses aí onde os secretários deixaram de ser secretários, mas ficaram diretor e acabou saindo outra pessoa que era o diretor. Então, nós apenas diminuímos o salário, diminuímos, fizemos algumas trocas, alguns cargos desses, outros foram realmente demitidos e foram embora. Tá certo. Prefeito Hugo, falando a respeito da questão da educação, por exemplo, o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, também não está sendo suficiente, então, para cobrir sequer a folha salarial dos professores. Haverá mudanças também na educação para se adequar a essa realidade, prefeito? É, nós estamos fazendo algumas mudanças também para aproveitar melhor os profissionais. Ao final do ano passado, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei onde nós pretendíamos estar instituindo a figura do educador assistente. O que é o educador assistente? E talvez aí que os vereadores não entenderam, talvez alguns não quiseram entender, ou foi uma pressão também dos professores da ACTs, a gente entende essa preocupação deles, daqui a pouco está perdendo o espaço. Mas o que é o educador assistente? Quando eu vou no médico, quando você vai no médico, o médico vai te examinar. Não é isso? Não é, Jefferson? Não vai te examinar? Vai fazer? Vai te examinar. Aí vai dizer assim, ô enfermeira, ô auxiliar de enfermagem, vem cá, faz o... Mede a pressão aí para ver como é que está a pressão. Quem é que vai fazer a medição da pressão? Não é o médico. É auxiliar de enfermagem. Ah, tem que fazer uma injeção. Quem é que vai aplicar? É auxiliar de enfermagem. Então isso não quer dizer que por isso o serviço do médico vai ser um serviço que vai ficar diminuído. Não vai ter menos eficiência. Não. Era isso que a gente queria nas nossas creches também, nos nossos centros de educação infantil. Instituir a figura do educador assistente, que é aquela pessoa que vai estar lá dentro da sala de aula, junto com o professor. Nenhuma sala de aula iria ficar sem o professor. Nenhuma sala, todas elas iriam ter professor. E além disso, um assistente, aquele que vai trocar a fralda da criança, aquele que vai botar a criança para dormir, aquele que vai recepcionar a criança de manhã cedo, vai chegar mais cedo, vai recepcionar. Era um profissional que iria de manhã das sete a uma e outro que iria do meio-dia às seis. E ao meio-dia estaríamos dois juntos trabalhando, sempre dizendo, junto com o professor. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos ano passado 711 contratos de trabalho na prefeitura. Desses 711, 417 eram da educação. E a grande maioria, claro, nós temos os motoristas, nós temos os serviços gerais, mas a grande maioria profissionais da educação, professores com graduação, com faculdade, muitos deles com pós-graduação. E aí isso tem um custo alto para o município, é muito caro, é bastante caro. Não que eles não mereçam, não estou dizendo que não mereçam, mas é que nós não temos como pagar. Prova disso, está aí o valor da arrecadação do Fundeb, que é o fundo para o desenvolvimento da educação básica, ele vem para o município. E esse fundo, 60% desse valor, ele tem que ser gasto com folha de pagamento. Tem que ser gasto, aliás, com pagamento de professores. Não é nem folha de pagamento, tu não pode pagar, desses 60%, tu não pode pagar faxineira, tu não pode pagar diretor da escola, tu não pode pagar secretária da escola, tu não pode pagar professores. Então, 60%. Nós, eu lembro quando eu era prefeito lá na cidade de Salete ainda, quando chegava a vez no final de ano, nós gastamos só 55% com a folha de pagamento do Fundeb, com a folha dos professores. E o que a gente fazia? A gente pegava o outro 5%, dividia entre todos os professores, já dava um décimo quarto, praticamente, quando eles completavam, porque 60% tinha que pagar para isso. Os outros 40% é para reformar a escola, é para comprar material didático, é para pagar energia da escola, é para ajudar no transporte escolar, é para fazer vários outros investimentos na escola. E na nossa situação, para se ter uma ideia, 2013 foi o nosso primeiro ano. Nós pagamos os professores com o dinheiro do Fundeb e sobrou para comprar um ônibus, só. 2014, 97% do valor, que nós tínhamos que pagar 60%, no mínimo 60%, não é que não pode pagar mais, pode. Mas no mínimo 60% a gente tinha que pagar professor. Nós gastamos 97%, só sobrou 3% para outros investimentos. 2015, nós usamos todo o recurso que veio do Fundeb, totalmente, 100% dele, e ainda tivemos que tirar 350 mil de outras áreas, da saúde onde já não tinha, de obras onde já não tinha, da agricultura onde já não tinha, nós tínhamos que tirar de outras áreas para pagar professores. Então, nós temos que nos adequar. Por isso encaminhamos o projeto de lei à Câmara de Vereadores no final do ano. A Câmara não aprovou, houve uma pressão dos professores, defendendo o seu espaço, a Câmara não aprovou. O que nós vamos fazer agora? O que nós estamos fazendo? Tomando algumas medidas que vão adequar para isso. Nós estamos, da forma como estava, nós estamos eliminando o serviço do PET, que existia no seminário, que era antigo PET, na verdade, é o serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos da família. Da forma como ele estava sendo colocado, era um contraturno na escola. E isso a própria Secretaria da Assistência Social do Estado, que repassa recursos para a manutenção, não aceitava mais. Ela tem que ser diferenciada. Então, a gente eliminou aquela estrutura, vamos aproveitar de lá cinco, seis professores, profissionais que trabalhavam lá, sete, oito, se não me engano, que trabalhavam lá. Talvez vão precisar de um e vai funcionar junto no CRAS, o serviço de convivência, esse antigo PET, de uma forma diferenciada, somente para alunos encaminhados pelo CRAS, aqueles que têm os problemas identificados pela assistência social do município. Então, ali vai dar uns 200 mil quase de economia durante o ano. Então, a gente tem que tirar isso aí. Aquela economia que nós íamos fazer com os profissionais no ano passado, aliás, nesse ano com o educador auxiliar, a gente iria atingir 500 mil. Então, não deu, a gente vai ter que economizar ali. Nós estamos também atendendo os alunos matriculados na creche Sementes do Amanhã, que é ali próximo à Casa da Cultura. Nós vamos atender em outras unidades. Alguns foram transferidos para o PUF, a grande maioria para o seminário, onde nós temos essas duas unidades novas, que foram inauguradas na nossa administração. Lá no seminário nós temos um espaço extraordinário para atendimento das crianças. Nós tínhamos salas fechadas lá também. E o que vai acontecer com isso? Nós vamos economizar na administração da entidade, não precisa de um coordenador mais ali, só uma coordenação lá da conta. Os profissionais da área da limpeza, merenda, com 48 alunos a mais, ou que não foram todos para lá, com 20, 30 alunos a mais, são os mesmos profissionais. Alguns daqueles alunos vão ser enquadrados dentro da mesma turma, não vai ter superlotação na sala de aula, não vai ter. Os alunos vão ser encaixados para não haver essa superpopulação. E as crianças vão ser melhor atendidas. Num espaço onde tem playground, onde tem um pátio coberto, onde tem a sala, abrindo a porta da sala tem um solário, onde as crianças podem brincar, pegar um solzinho quando tem, que ultimamente está chovendo muito, mas quando tem vão brincar, pegar um solzinho, que isso faz bem para a saúde. Tem um refeitório adequado, tem umas condições muito melhores do que estão. E essa medida não vai deixar de atender nenhuma criança, e ao mesmo tempo vai nos proporcionar uma economia de cerca de 12 profissionais que estavam trabalhando ali. Nós vamos conseguir eliminar 12 profissionais, são 12 a certeza menos que nós precisamos contratar esse ano, por ocasião de fazer esses ajustes. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Vai reclamar às vezes, putz, mas estava do lado da minha casa, agora não tem mais. Mas ali o Buf é pertinho, atravessa a ponte, vai lá para o outro lado, ela entra a saída para a Salete, é perto. Os bairros Seminário também é um quilômetro e pouquinho dali, então não é tanta diferença, não é tanta distância, e a população, eu quero pedir para a população entender, e nos ajudar, porque a economia não é só o prefeito que tem que fazer. Todo mundo dizia assim, a gente sempre dizia, cada um que a gente ia conversar, pois é, talvez não tenha que fazer algumas demissões, cada um dizia, pois é, eu sei, prefeito, a gente entende isso, mas a gente entende mais fácil quando é com os outros, né? Quando é para a CIDA, aí a gente até mesmo não entende, mas eu quero agradecer todos os nossos secretários que estiveram, que participaram e se dedicaram, e todos eles estão entendendo, estão abraçando a causa ainda para a gente conseguir fazer. Então são mudanças, o Fundeb não paga mais a folha de pagamento dos profissionais, nós temos que pegar dinheiro de outra área. O que nós temos que fazer? Reduzir a folha de pagamento. Eu não posso reduzir o salário, mas eu tenho que reduzir o quadro para adequar isso, porque não tem, depois eu não consigo, não tem outra área para a gente tirar. Então tem essas dificuldades. Isso que aconteceu com o Fundeb. Tá certo. Prefeito Hugo, a respeito da revitalização da Coronel Federsen, o que está realmente acontecendo? Para que as obras não, elas não tiveram o início como esperado? Enfim, qual que é a expectativa que a população pode ter para essa revitalização, prefeito? Bom, primeiro ainda que nós assinamos o convênio e nós não recebemos o recurso efetivo da obra. Então, nessa nossa proposta, a Prefeitura estaria fazendo um quilômetro e meio do Banco do Brasil até o Trevo do Correio. Um quilômetro e meio. Onde a Prefeitura teria uma contrapartida. Qual é a contrapartida da Prefeitura? É a parte da infraestrutura. É a retirada das lajotes, retirada do material, onde precisa trocar barro por pedra, a gente iria fazer isso também, fazer a tubulação. Essa parte estava fora do nosso projeto inicialmente feito. Então, a Prefeitura faria isso. Com a queda na arrecadação, nós também estamos com dificuldade para assumir isso. Com essas chuvas constantes, esse período longo de chuvas, nós também tivemos muita danificação nas nossas estradas e a equipe também, daqui a pouco, não é tão grande para a gente poder estar fazendo isso. E a gente tem essa opção ainda de poder estar discutindo, de fazer uma mudança, não no projeto, mas uma mudança no tamanho da obra, no orçamento da obra. Em vez de fazer um quilômetro e meio, que iria custar 2 milhões e meio, mais ou menos, porque a Prefeitura faria uma parte, a gente reduz o tamanho da obra, vai custar 2 milhões e meio também, mas vai reduzir um tanto, porque daí a empreiteira vai fazer tudo, a Prefeitura não põe a mão. Então, a gente está ainda analisando essa situação, já conversamos com o BRDE, com o Secretário da Fazenda do Estado, há essa possibilidade de fazer essa mudança e nós estamos vendo se efetivamente, daqui a pouco, nós não seremos obrigados a fazer isso, diminuir o tamanho da obra e a empresa assuma e faça a parte da Prefeitura também. Essa é uma situação que ainda não está resolvida 100%, nós precisamos dessa aprovação ainda do BRDE e da alteração do projeto para que isso aconteça. Ou caso contrário, a gente pode estar, daqui a pouco, começando, indo devagar, fazendo e, se não terminarmos, porque a vida da Prefeitura não termina dia 31 de dezembro. Tem algumas pessoas que ficam apavoradas, meu Deus, está chegando o final do mandato e falta fazer isso. Não, a Prefeitura continua, o Prefeito sai. Eu estou de passagem aqui, os funcionários efetivos da Prefeitura continuam, o Prefeito e a equipe de cargos comissionados, essa sai. Mas a vida do município continua. Então, nós terminamos, nós concluímos obras iniciadas na administração anterior, como creches, postos de saúde, e, certamente, outro Prefeito que virá, deverá continuar obras que nós estamos fazendo. Espero concluir a maioria, quase todas elas, ainda este ano, mas o que não for possível, a gente, certamente, o outro Prefeito irá fazer também. Então, essa é a realidade, estamos ainda analisando, não tem ainda 100% da definição como é que vai ficar, ou o município assume, toca e começa, vai indo mais devagar e faz, ou nós teremos a alteração do projeto e aí diminuiu em pouco. Estamos verificando a situação.